Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da Associação Nacional de História Ampubrasil. Esse programa está sendo gravado aqui no dia 19 de janeiro, numa tarde, não sabemos ainda quando ele vai ao ar, mas inaugura uma ação chamada Livros de História em 30 Minutos. Qual é o objetivo desse programa? Justamente aproximar um pouco historiadores e historiadoras que acabaram de lançar um livro, ou que têm um livro que são referências importantes para o nosso campo historiográfico, do público de alunos de graduação e pós-graduação. Nós sabemos que é um público que se renova constantemente e que nem sempre tem essa oportunidade de ter um contato direto com quem está produzindo a historiografia lá na ponta da pesquisa. Então, o objetivo desse programa é prioritariamente falar com esses alunos e essas alunas. E eu fico muito feliz aqui de inaugurar essa nova ação da Ampubrasil com um livro e um autor que são uma amostra muito importante daquilo que nós podemos fazer como historiadores, tentando mediar temas complexos. Nós temos uma historiografia que é cada vez mais complexa para um público, além daquela meia dúzia de especialistas que acompanham, digamos, os artigos científicos e o dia a dia de um campo de investigação. Então, o livro de hoje que inaugura o nosso programa chama-se O Livro do Tempo, Uma História Social. E o autor é o professor da USP, o professor João Paulo Garrido Pimenta, que é um especialista em história da América Latina, história do Brasil, uma referência importante na história comparada dos processos de independência, mas também, para quem conhece a trajetória do João Paulo, é um grande pesquisador e um grande interessado em teoria da história, em problemas teóricos, em problemas metodológicos. E esse livro do professor João Paulo Garrido Pimenta é uma grande contribuição a um tema que todos os alunos sabem é recorrente na sala de aula dos cursos de história Brasil afora. É o problema do tempo. Quem não começou um curso de teoria da história sem se colocar a pergunta o que é o tempo, qual o lugar do tempo no trabalho do historiador? E eu ouso dizer que essa contribuição do professor João Paulo vai ser daqui para frente uma referência incontornável para quem quer iniciar e mesmo aprofundar, ter uma visão mais panorâmica dos problemas do tempo na historiografia e nas humanidades em geral. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor para que ele possa apresentar, em linhas gerais, o objetivo do seu livro. Enquanto ele apresenta, eu vou mostrar para vocês aqui também, o sumário do livro, acho que dá para dar uma visão mais sinótica daquilo que ele trata. João, bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Dampo Brasil no YouTube. E a palavra é sua. Muito obrigado, Valdir. Obrigado pelo convite. É um prazer atender a esse convite. Não apenas porque a Ampu é uma organização importantíssima que representa a nós, historiadores brasileiros, mas também porque você sabe, além de ser um amigo querido, você é um historiador que admiro profundamente, que eu sempre procuro ler, e me influencia sempre com os seus trabalhos. Então, é um prazer inaugurar essa série de programas da Ampu. Olha, é o seguinte, esse livro nasceu de uma preocupação teórica. Uma preocupação, conforme você disse aí, que já deve acompanhar o historiador desde os primeiros momentos da sua formação. Porque o tempo é fundamento da análise histórica. Ora, eu já era um historiador, ouso dizer, bastante consolidado, quando eu comecei a fazer esse livro há 20 anos atrás. Comecei, então, refletindo sobre o meu próprio trabalho, para além dos meus temas específicos. E aí, as preocupações teóricas, decorrentes, então, do aprofundamento desse problema inicial. O que é o tempo para o historiador? E qual o papel que o tempo desempenha na análise histórica? À medida, então, que eu comecei a me aprofundar numa reflexão teórica sobre esse problema, já não mais um tema, mas um problema, e o grande ponto de partida foi a minha primeira leitura do grande livro do Reinhard Kozelek, do futuro passado. Repito, em 2001, eu fiz a primeira leitura do Kozelek. E, de lá para cá, a minha preocupação, ela se desdobrou no campo de um objeto. Isto é, o tempo não apenas como fundamento da pesquisa, como fundamento do pensamento, da prática do historiador, mas o tempo também como um objeto de análise da história, é um permanente subsídio ao desenvolvimento desse problema, que é um problema teórico. Ou seja, estudando o tempo como um objeto, eu me senti me qualificando como um historiador, problematizando o tempo como fundamento. Então, ao longo de 20 anos, eu sempre toquei com persistência esse projeto. Ele foi ganhando o jeito, então, de um livro que poderia atingir positivamente muitos tipos de historiadores. Desde um historiador iniciante, até um historiador amplamente reconhecido, qualificado, consolidado, preocupado com teoria da história, e no meio do caminho, pelas pontas, mas cada vez mais um processo de incorporação desse universo dos leitores, o público em geral. porque um tema, antes de ele se converter em um problema, ele é um tema muito interessante. Então, ele encosta em vários sub-temas que são tratados aqui ao longo do livro, que são da preocupação de muitas e muitas pessoas interessadas em história, ou interessados em outras áreas afins. Então, aqui, eu trato, basicamente, de formas de viver, pensar e representar o tempo ao longo da história, com recortes temáticos. Então, eu faço uma análise dos tempos concebidos a partir dos ciclos da natureza, dos tempos inventados pelos calendários, da relação das religiões e dos sistemas religiosos de pensamento, com o tempo, numa perspectiva econômica, tecnológica e profundamente social. Os tempos dos relógios, a invenção dos relógios mecânicos, o desenvolvimento dos relógios digitais, na modernidade, isso, a aceleração temporal, conceitos de história, formas de periodização da história, conceitos de futuro, o tempo e a ciência da natureza, isso foi um fascínio, desenvolver esse capítulo 7. Eu estudei, então, como que a física, a química, as ciências da natureza pensaram e pensam atualmente o tempo e, lógico, os tempos da vida envolvidos nos tempos da morte. A morte, então, como uma forma também de pensar, viver, representar os tempos das sociedades. Então, à medida em que eu fui escrevendo esse livro, a escrita durou 18 meses desses dificílimos anos de 2020 e 2021, mas foi também um pouco um ponto de fuga, Valdeiro, porque eu adoro o que eu faço, eu sou um historiador que tem orgulho do nosso ofício, da nossa categoria, eu sei que você é assim também, você entende perfeitamente o que eu estou dizendo, eu fiz como uma forma de restir aquilo que nós estávamos e ainda estamos vivendo. Então, foi uma redação num momento muito difícil da minha história pessoal e da história, enfim, da humanidade, mas foi uma espécie também de subterfúgio por meio do comprometimento do historiador com o tempo presente. Eu tive um enorme prazer em escrever esse livro e admito que à medida em que eu fazia, eu não tirei os olhos dos alunos de graduação, dos alunos de histórias de graduação, o tempo todo eu estava me dirigindo a eles, não apenas a eles, mas incluindo-os nesse diálogo, nesse projeto de 20 anos. João, e um dos temas que aparece nas aulas de teoria ou na aula de introdução e que você aborda, é impressionante a quantidade de temas que você aborda. Você inicia a introdução dizendo justamente isso, desafiando o leitor a pensar qualquer coisa sem recorrer a alguma palavra associada a tempo. De fato, o tempo é constitutivo de tudo aquilo que nós fazemos. Mas há uma tendência do aluno a imaginar uma história passada. O tempo do historiador é o tempo passado. Tomar quase como sinônimo essas duas coisas. Em diversos momentos do livro você mostra que não, que o tempo da história é um tempo muito mais complexo do que essa noção meio antiquária da identificação do tempo histórico com o passado. Você cita Mark Dora, você faz uma longa consideração sobre esse aspecto. O que você acha disso agora, conectando com essa ideia de um projeto que se não nasce num tempo pandêmico, ele tem talvez a sua motivação decisiva, quase que a sua condição de possibilidade nessa suspensão do tempo, entre aspas, que tem sido a pandemia, esse 2020, que parece que nunca acaba, que vai se reprisando. como é que você pensa essas conexões no livro? Eu, a exemplo de milhares, de milhões de historiadores que vivem, já viveram neste mundo, eu, desde que eu fui capaz de refletir sobre isso, eu jamais entendia a história como uma ciência exclusivamente do passado. Eu entendo, na esteira, por exemplo, do Mark Bloch e de tantos outros, inclusive a época do Bloch, mas ele é uma voz de respeito, de autoridade nessa questão, a história, ela é a ciência das sociedades no tempo. Então, o tempo como fundamento de explicação da sociedade é uma poderosa ferramenta de compreensão do mundo em que nós vivemos. E todos nós vamos concordar, entendo eu, que essa situação de pandemia absolutamente inesperada para todos nós, mesmo aqueles cidadãos do mundo que tinham condição de fazer algum tipo de previsão quanto à emergência desse fenômeno, não estavam preparados para viver, para vivê-lo. Então, todos nós vamos reconhecer que isso estimula a nossa tentativa de entendimento da realidade. E a história é uma poderosíssima ferramenta, um poderosíssimo arcabouço de formas de compreensão, então, dessa realidade. Então, eu vejo assim, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo em muitos sentidos difícil, muito mais difícil para algumas pessoas do que para outras. O que há de comum a essas dificuldades, por exemplo, essa situação de pandemia, essa situação, ela é poderosamente estimulante da nossa capacidade de interpretação da realidade, da nossa capacidade de interpretação da história. Então, o livro é um exercício disso. Por quê? Os nove capítulos com seus temas específicos, eles discorrem sobre fenômenos de longa duração, todos eles são de longa duração, com profundas modificações, de acordo com os recortes espaciais, temporais, que eu fiz, que foram algumas escolhas, não é história de todas as coisas. até numa nota de rodapé, eu faço uma advertência ao leitor, não dá para a gente fazer histórias de todas as coisas de maneira equânime. Quando a gente faz todas as coisas... Você fez quase todas elas, se a gente pensar no tempo, eu fiquei pensando, o que faltou aqui no livro? Faltou pouca coisa, não é? E alguns temas foram bem exaustíveis, o tema do calendário, por exemplo, que é tão importante, as formas de contar o tempo, como isso se transformou ao longo da história da humanidade. Sim. Valdei, eu estudei profundamente todos os temas específicos, profundamente, ao longo desses 20 anos. É por isso, então, eu me dei a autoridade para sobre eles escrever, para sobre eles eventualmente ensinar, para deles desdobrar outras pesquisas, seja da minha parte, seja da parte de outras pessoas. Agora, sendo muito sincero, eu acho que faltou um capítulo, o capítulo 10, que eu não escrevi. Esse capítulo eu tinha planejado e eu cheguei a estudar também a matéria, seria um capítulo dedicado à memória e aos tempos do indivíduo na modernidade. Então, eu desdobrei essa matéria, memória histórica, memória do ponto de vista médico, clínico, fisiológico, do ponto de vista da filosofia e as suas relações, por exemplo, com o tempo individual da psicanálise, com o surgimento do indivíduo moderno. Eu esparramei isso ao longo do livro, eu gostaria de ter escrito um capítulo sobre isso, mas as minhas forças, elas não acabaram, mas elas pediram um tempo. Por favor, respeite. Podemos esperar o volume 2 em breve, né? Mas enfim, de muitos temas, você tratou e tratou sempre com uma bibliografia muito exaustiva, os clássicos, autores mais recentes, um deles é esse problema de descontinuidade e continuidade entre o passado e o presente, né? Em que tempo nós vivemos? Como esse tempo se relaciona com o passado? Enfim, como é que você tratou desse tema clássico aí, das discussões sobre o tema? Em todas as matérias, as principais matérias que organizaram então os nove capítulos, eu faço um exercício de inserção do tema no mundo em que nós vivemos. geralmente é no início e no fim do capítulo, às vezes é mais no início e às vezes está no meio também. Mas em todos esses nove momentos, eu mostro a atualidade daquele tema específico, daquele capítulo de uma história social do tempo. Agora, isso não significa forçar a atualidade de um tema, mas sim dosar de acordo com o que a própria história daquele tema me mostrou, as suas rupturas e as suas continuidades. Então, em alguns casos, os temas específicos, os calendários, a história da morte, os conceitos de história, os tempos da natureza, os relógios, em alguns casos, eles convergem lá no século XVIII e no começo do século XIX, com a modernidade koselechiana. Em outros casos, o grande ponto de clivagem é no século XIII, é na expansão urbana, na diminuição dos tempos e espaços da Europa medieval. Em alguns casos, a grande mudança está na segunda metade do século XIX, nas primeiras décadas do século XX. Por exemplo, nas formas de morrer, nas expectativas de vida. Agora, quando a gente observa as religiões, os grandes marcos, eles estão na formação das religiões monoteístas e dos seus correspondentes conceitos de história. Então, Valdeir, o esforço aqui é por mostrar a atualidade desses temas, mas sempre lidando com rupturas, continuidade, e com a diversidade temporal dos próprios temas do tempo. Então, é o tempo como fundamento, mas sempre o tema como objeto. Então, para entender o tema, o tempo como objeto, eu coloco sempre vários tempos daquele tema específico. É assim que eu segui, digamos, a lógica de cada um dos capítulos. Então, os temas são variados, mas a lógica e a estrutura do capítulo e também a forma de abordagem do historiador, porque o autor é um só, é sempre a mesma. João, eu vou ler um trecho agora do livro, vou mostrar, e aí eu vou pedir que você comente um pouco a história social do tempo. Eu acho um aspecto bacana. Só um minuto. Pois não. João, eu peço licença, eu vou ler aqui para o nosso público um trecho da introdução do livro que eu acho particularmente interessante. Você diz o seguinte, a história social do tempo que o leitor aqui encontrará é uma história de como algumas sociedades viveram e pensaram aquilo que elas próprias entendiam por tempo. É uma história de suas noções, concepções, representações e conceitos, incluindo desde formas básicas e quase inconscientes de vivência do tempo, até ações concretas, técnicas, artefatos, ideias, palavras, e você continua. Então, o que eu queria perguntar a você é por que a história social do tempo, que é algo que você insiste de maneira muito fundamentada ao longo do livro, e qual o desafio metodológico de fazer uma história social do tempo com essa diversidade de fenômenos que o tempo apresenta? A questão aí é a seguinte, esses temas que estão tratados aqui na bibliografia, muitas vezes, eles são tratados por obras eventualmente excelentes, muito boas, algumas das quais, inclusive, eu cito aqui na bibliografia, nas notas de rodapé, mas em algumas perspectivas um pouco diferentes dessas que eu propus. então, muitas vezes, esse tema geral, a história do tempo, a história das formas de tempo, é colocado numa perspectiva de história das técnicas, o que significa que essa narrativa histórica acaba por seguir certas noções de progresso que, para nós, historiadores, só fazem sentido como objeto de estudo, e não como fundamento da nossa análise. Porque nós, historiadores, não acreditamos no progresso tucur. A gente não acha que as pessoas são mais inteligentes hoje do que eram no passado, ou de que o mundo está melhorando em todos os seus aspectos e que ele era muito pior do que ele era antes. Não. Essa é uma ideologia, esse é um conjunto de linguagens, de conceitos que começaram a surgir para valer no século XIX. Já foram esboçados lá desde o século XVII no mundo europeu ainda, de maneira limitada. Então, em outros sentidos, esses temas são elaborados em perspectiva filosófica. o que pode ser muito interessante. Então, o que eu propus aqui é tomar o tempo sempre como uma construção humana. Então, o que é tempo? Tempo é uma invenção do homem. Esse é o ponto de partida da minha exposição aqui. Assim sendo, se o tempo é sempre uma criação das sociedades, dos homens e mulheres em sociedade, é possível e é recomendável e acho é muito interessante, nós observarmos como que cada sociedade pensou, viveu e mostrou o que elas próprias entendiam por tempo. E essas experiências sociais nem sempre elas são experiências conscientes. Então, as pessoas, elas chegam ao tempo por muitas entradas. Sempre foi assim. Alguns de nós chamamos isso de tempo. Assim como nós chamamos certos fenômenos naturais, certos ciclos da natureza, certas ocorrências do mundo físico, nós chamamos de tempo. Então, a história social do tempo é a colocação numa perspectiva articulada e coerente dos fenômenos relacionados a tempo na perspectiva objetiva dos usos das ideias e das imagens que as próprias sociedades deram, fizeram com isso, então, que nós podemos passar a chamar de tempo de acordo com, repito, essa objetividade dada pela história. Então, aqui, tempo não é uma abstração. Tempo não é tudo. Tempo são algumas coisas, muitas coisas que nós observamos na própria realidade histórica. essa é uma história social do tempo. Ela englobaria, poderia caber também aqui outros enfoques, outros temas, mas eu acho que os nove que eu ofereci aqui já são um bom começo de conversa. Então, assim, eu sou professor de teoria da história, às vezes também do historiografia brasileira, mas regularmente acabo ministrando teoria e num curso que é também licenciatura, o curso da UFOP é licenciatura e bacharelado. Um dos desafios para os meus alunos é introduzir essas questões mais teóricas sobre o tempo, por exemplo, num plano de aula para o ensino básico. Não está, Valdeia, essas questões são muito complexas, são intrincadas, mas como é que eu lido com isso em sala de aula? Acho que o seu livro, até pela forma como ele está organizado em pequenos temas e com um índice de assunto, um índice onomástico bastante exaustivo, ele é uma ferramenta muito bacana também para a gente buscar repertório para conversar sobre nossos alunos lá no ensino básico sobre, por exemplo, calendário. Você tem uma sessão inteira falando sobre calendário e sobre medidas de tempo. O que te chamou mais atenção nesse mergulho, nessas transformações, nas formas de medir o tempo, até chegar à contemporaneidade onde parece que é o tempo que nos mede? Nós estamos absolutamente embebidos, incorporados aos esquemas de medição de tempo. Olha, Valdir, eu fico muito feliz que você enxergue esse potencial no meu livro, foi justamente uma das minhas pretensões, atingir, então, um estudante de história, um professor de história e, eventualmente, também estudantes de história que podem ler, podem estudar algumas partes do livro que sejam lá de ensinos fundamentais, ensino médio. Ora, estudar a história é sempre periodizar. Então, a história das periodizações pode ser feita a partir da história dos calendários. e pode ser feita também por uma história das divisões da história. Porque nenhum calendário caiu do céu. Nenhum calendário é absoluto, nenhum calendário é perfeito. Os calendários, eles são bons ou ruins a depender das necessidades que eles atendem daquela sociedade que criou aquele determinado calendário. Então, esse é o critério. E com as periodizações da história, com as divisões da história, em períodos, em momentos, em fases, é a mesma coisa. Então, eu me dirijo diretamente aqui aos estudantes de história no capítulo 2, sobre os calendários, e no capítulo 5, história das periodizações da história. Como que a gente periodiza? Não existe um critério único, não existe um critério universal. O importante é que a gente faça uma periodização e a gente saiba dos riscos e das limitações dessa periodização, que a gente arque com as consequências disso. A mesma coisa vale para quando um calendário passa a ser utilizado em uma determinada sociedade. Então, os calendários são sempre instrumentos, são sempre artefatos políticos. Eles nunca são artefatos técnicos, tecnológicos. E os conceitos de tempo que eles expressam nunca são conceitos universais. São sempre conceitos políticos e são ferramentas políticas. Por quê, né, Valdei? Ora, porque um calendário é uma forma de controle de tempo, do tempo vivido e do tempo por vir. Controlar esse tempo é, por excelência, uma função política. E os calendários sempre tiveram esse papel. Todos os calendários, até aquele que é o mais amplo e abrangente do mundo de hoje, que é o calendário gregoriano. É o calendário cristão, é um calendário que foi imposto por um papa, pela igreja romana, pelo Vaticano, e cuja expansão correspondeu à própria expansão do cristianismo na perspectiva católica, sobretudo, a partir de finais do século XVI. Então, os calendários são instrumentos políticos. E é importante que a gente lide, então, com um artefato tão comum nos dias de hoje nessa perspectiva. E assim como é importante para todo mundo que pesquisa e estuda história, que lide, então, com as diferentes funções das periodizações da história, porque não existe uma única. Tem também algumas aí que são as mais abrangentes e as mais comuns. O tal do antes de Cristo e depois de Cristo. Foi inventado em 532 por um monge cristão latino, Dionísio, o pequeno, ele era natural da Cíntia, hoje isso fica na Romênia, mas ele trabalhava em Roma, a serviço do Papa. Ele inventou, então, uma periodização. Ele fez um cálculo lá, falou, Cristo nasceu nesse ano aqui e a partir daí a gente vai contar, então, ano 1, ano 2, depois, ano 1, ano 2, 3, antes de Cristo. Surgiu, então, esse sistema antes de Cristo, depois de Cristo. Então, antes de 532, esse sistema não existia. 532 depois de Cristo ele foi inventado, já com 532 anos de folga. Antes eram outras formas de periodizar, assim como existem outras formas de periodizar hoje em dia também. Então, acho que tudo isso é importante como autorreflexão para o historiador e acho que pode ser útil também para o estudante em formação, seja ele de ensino médio, fundamental, mas principalmente universitário. Como você já mencionou, em diversos capítulos você faz essa viagem entre passado e o futuro, que é a tarefa própria do historiador. O tempo do historiador é o tempo do homem, o tempo do ser humano é o tempo da existência e envolve essas três dimensões que mais comumente nós dividimos o tempo. E inevitavelmente surge a questão pelo contemporâneo. Na historiografia, os alunos aqui de graduação estão nos assistindo, certamente ouviram falar de Coser, que eventualmente ouviram falar de Artog, ouviram falar de Francis Fukuyama. Quando a gente diz e você afirma várias vezes que periodizar, produzir cronologias, produzir calendários é um gesto político, a historiografia toma partido nesse gesto político e, na contemporaneidade, essa política continua. Há diversas políticas de tempo. Então, como no livro aparece esse debate sobre o tempo do nosso mundo ou os tempos, as temporalidades do nosso mundo contemporâneo? Ele aparece da seguinte forma, Valdeiro. Toda sociedade vive uma pluralidade de tempos. Essa é uma assertiva que nós devemos ao Brodel, com a qual eu concordo plenamente, que possui muitos desdobramentos possíveis, inclusive aqui no livro. Toda sociedade, então, vive diferentes tempos que se entrecruzam, que se chocam, que se harmonizam, porque uma sociedade não tem uma única dimensão. Ela tem sempre várias dimensões e os seus fenômenos estão em ritmos variados. Ponto. O que ocorre, então, nesse tal de mundo contemporâneo? O que define, então, a partir da modernidade o mundo contemporâneo? Então, não confundam, por favor. Existe uma periodização muito importante, muito forte nos dias de hoje, do mundo antigo, do mundo medieval, do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Mas muitos autores, acho que você concordaria, quer dizer, eu concordaria com você, você concordaria comigo, que a ideia de contemporaneidade é uma criação também da modernidade, não é? Então, o que nós chamamos de contemporaneidade com alguns dos sentidos possíveis é um corolário, é um resultado do que nós podemos chamar de modernidade. E uma das características centrais, então, no tocante aos tempos da modernidade nesse mundo contemporâneo é que algumas hierarquias foram criadas. Então, existe um tempo dominante no mundo de hoje, o que é uma baita de uma discussão. Alguns autores diriam que não. Arthog, por exemplo, diria que não. Os defensores da pós-modernidade também diriam que não. eu entendo que sim e abro, claro, aqui no livro, essa afirmação para a discussão. Eu entendo que há, sim, uma hierarquia de tempos. Que nenhum tempo é mais importante no mundo atual do que o tempo acelerado que começou a ser criado pela modernidade, profundamente enraizado na lógica de produção do capitalismo industrial, reinventado como capitalismo financeiro, sobretudo a partir da década de 70 do século XX. Então, é assim que eu trago essa questão para o mundo em que nós vivemos. Eu sempre procuro hierarquizar esses tempos aqui ao longo dos meus capítulos. E eu acho, então, que do século XVIII para cá, nós começamos a observar esse fenômeno. A emergência de um tempo dominante do capitalismo, da modernidade acelerada. Só que ele não é o único tempo. Existem outros tempos que precisam ser estudados porque o mundo nunca foi e nunca será plenamente um só. Ele vai ser sempre diversidade cultural, econômica, portanto, temporal também. É assim que eu vejo a coisa. Não, acho muito bem colocado. É importante a gente entender que a existência dessa pluralidade de tempos não invalida a ideia de que há, sim, tempos hegemônicos. A própria noção de uma política política do tempo envolve a tentativa de grupos ou até mesmo a segregação de certos modos de pensar, de produzir, que hegemonizam certas perspectivas em detrimento de outras. Isso não significa dizer que isso apaga a pluralidade de tempos, mas coloca um desafio ético, inclusive, na medida em que o historiador dá visibilidade a esses esforços para a gente pensar é uma historiografia que faça justiça essa pluralidade. Acho muito importante. Por fim, talvez, João, a ideia aqui do nosso programa é, de fato, fazer uma primeira aproximação. Se a gente fosse discutir todos os aspectos do seu livro, nós teríamos de ficar aqui muito tempo, mas acho que já tivemos um panorama bastante diverso de um livro que é diverso. Eu queria que você falasse um pouquinho do uso que você faz de dividir outras fontes que não são tão comuns do trabalho de um historiador em geral. Você usa muitas referências ao cinema, à literatura, às artes. Isso dá uma densidade, ao mesmo tempo, aproxima o leitor dessas dimensões que às vezes são muito abstratas. Como é que foi esse processo de selecionar, analisar, incorporar esse material, artístico-cultural a um livro dessa natureza? Como eu já disse aqui, não é, Valdei? Esse é um projeto que foi sendo realizado ao longo de duas décadas. Eu levei 20 anos para fazer esse livro. E não apenas como historiador, mas desde que eu comecei a ser gente, falando de uma maneira brincalhona, evidentemente, desde que eu comecei a ler, desde que eu comecei a me preocupar com os assuntos do mundo, a ver notícias na televisão, no final dos anos 70 a gente falava ler jornal. Então, desde que eu comecei a me conectar com o mundo, eu fui acumulando referências. Então, referências da literatura, do cinema, das artes plásticas, tudo isso sempre fez parte, então, da minha vida, desde, enfim, de uma infância muito inicial. E, claro, que isso tem a ver com a minha família, claro, que isso tem a ver com a minha personalidade, isso tem a ver com o meio social em que eu cresci, em que eu vivo. Bom, enfim, essas referências todas, elas foram, com o tempo, se tornando entradas para o mundo. E é assim até hoje que eu lido, por exemplo, com a arte, com a literatura, com o cinema. Todos eles têm uma lógica própria, todos eles têm uma dimensão de fruição estética, de prazer, de relaxamento, mas nunca eles são puro hobby. eles são sempre formas, então, de ver alguns aspectos do mundo. Nesses 20 anos, então, eu fui recolhendo essas referências também, pensando no projeto desse livro, dessa história social do tempo. E aí eu pude, então, fazer determinados usos. Por exemplo, os médicos, os cientistas do corpo humano, os biólogos que lidam com o corpo humano, eles têm definições de morte. quando que cessa a vida? Cessa, de acordo com eles, em alguns momentos em que as células morrem, paralisia das funções cerebrais, depois de um certo tempo começa a decomposição dos tecidos, pronto, aí nós temos uma definição de morte. Só que os escritores veem a morte de uma outra maneira. Os escritores veem a morte do indivíduo, por exemplo, com a morte de uma cultura. É uma citação que eu faço da morte em Veneza, do Thomas Mann. Então, ele representa a morte. Ele não está definindo a morte, ele está representando a morte. Para ele, a morte do indivíduo é a morte de um mundo. O indivíduo nunca está só. É uma diferença muito grande com a morte biológica. No entanto, quando nós entendemos os tempos da morte como tempos da vida, como formas de lidar com a morte, como sendo formas de pensar, de viver, de representar a vida, nós convergimos a definição de um biólogo com a definição, entre aspas, de um escritor, de um novelista. Então, foi assim, Valdeir. Isso tudo foi surgindo de maneira natural e eu acho que deu ao livro, pelo menos foi a minha pretensão, um certo tom de agrado ao leitor. Eu também quis agradar ao leitor, puxando essas referências do meu universo pessoal, mas numa perspectiva de análise social. Espero que tenha funcionado. João, não tenho dúvidas, e eu posso falar com alguma tranquilidade, porque é um tema que eu acompanho também como pesquisador há muito tempo e posso dizer que é um livro que ocupa um espaço muito importante na literatura sobre o tema no Brasil. Eu diria até que em qualquer historiografia global, seria um livro muito bem-vindo, seria um lugar muito especial. Por isso que eu convido aqui a todos que nos assistiram até agora a eventualmente deixar perguntas aí na sessão de comentários do YouTube. Eu tenho certeza que o João, à medida que o tempo dele permite, ele pode entrar, pode responder, dialogar com vocês. Essa não é uma transmissão ouvível, é uma transmissão gravada. Queria aqui, novamente, pedir a quem estiver nos assistindo que se inscreva no canal se não for inscrito ainda, compartilhe. São gestos muito simples, mas que permitem levar essa historiografia científica, acadêmica, rigorosa a um público mais amplo, pelo menos ao público que nós estamos mais próximos, são os professores da rede básica de ensino, aos alunos de graduação e pós-graduação. Se chegarmos a esse público, nós já estamos fazendo algo muito importante para fortalecer uma historiografia científica, acadêmica e combater todo tipo de usos abusivos da história que tem, infelizmente, multiplicado. O João aborda esse tema também no livro em mais de um momento, então eu deixo aqui o convite para que vocês comprem o livro e pergunto ao João para finalizar onde o livro está disponível, como ele pode ser adquirido, João, se você pode nos informar sobre isso antes de encerrarmos e peço também que você se despeça aqui do nosso público. Perfeito, então, claro, eu fico inteira à disposição para interagir com os eventualmente interessados e prosseguir esse debate pelos comentários e pelo chat, não sei como é que vai ser exatamente a transmissão, mas claro que sim, Valdei, amplamente disposto aqui. Para essas coisas a gente sempre arruma tempo, para outras a gente não tem, mas para esse tipo de coisa, claro, sempre temos, tá bom? Isso é uma coisa, então. A segunda coisa é que o livro está sendo vendido em algumas livrarias e está sendo vendido online, então, no site da Editora Almedina, edição em 70, que é um selo da Almedina, mas atenção, a Almedina é uma empresa portuguesa, mas a edição é brasileira, eles fazem livros no Brasil, tá? Então, ele foi lançado como edição em 70 2021, a empresa, a editora, a casa editorial é a Almedina, então tem no site almedina.com.br, tem no site de outras livrarias, na estante virtual, ele é vendido também, agora devo dizer, né, com um certo pesar, que o melhor lugar para comprar, em termos financeiros, é a Amazon, porque eles jogam o preço lá embaixo, fazem um dumping, batem todos os concorrentes, então, Amazon.com.br com alguns descontos inacreditáveis, isso não é por minha responsabilidade, mas é uma questão de política editorial dessa mega empresa. e como mensagem final, Valdeir, agradeço enormemente, mais uma vez, a participação nesse programa e a oportunidade de colaborar com a Ampu. Parabéns a vocês pela gestão que vocês estão fazendo e muito obrigado, é isso. Obrigado, João, e até a próxima, todo mundo, viu? Tchau. Tchau.